Bom dia, gente! Um outro dia por aqui. Acabei não fazendo muita coisa de diferente. Fiquei mais com a Maelle. Mas agora acordei. Agora desceu mais 7h20. E o Beto... A empresa do Beto tá começando a voltar com as pessoas presencial lá. E aí, por enquanto, ele vai ficar indo acho que uma vez por semana. E aí, hoje ele foi. E eu tô sozinha, meu Deus do céu. Ai, Jesus! É a primeira vez que eu vou ficar sozinha com a Elio Koff. Tô até tensa. Vai dar tudo certo. Ela já tá aqui. Eu já troquei ela. Cadê? Já troquei ela. Troquei de roupa também porque tava toda babada. Koff tá aqui. E eu vou fazer um café. Eu acho que eu vou colocar um babador nela porque senão ela vai... Ela tá com uma babação, gente. Eu falei pra minha mãe. Já pensou a Maelle com... Com dente cedo, gente. Porque ela tá babando muito. Eu não sei se é normal. Ela fica juntando o cuspo assim, sabe? E aí fica babando. Mas enfim, eu acho que eu vou colocar um babadorzinho nela. Bora tomar um café. Dar uma geral na casa. E precisa editar vídeo também. Então, um ótimo dia pra nós. Minha primeira vez com um bebê. Com um bebê. Com esse bebê lindo. Quem é o bebêzinho lindo da mamãe? É você? É? Que tá tão esperta. Tô aqui editando o vídeo. E a Maelle dormiu. Tá dando risada pra mim. Você tá dando risada pra mamãe. Acabou de acordar. Coisa linda. E aí eu tô terminando de editar aqui um vídeo. E preciso tomar meus remédios. Inclusive, deixa eu contar pra vocês, né? O que eu acabei decidindo sobre os remédios. Os remédios não, né? O remédio. Eu decidi tomar o anticoncepcional mesmo. Eu conversei com a minha médica que fez a minha fertilização, né? Eu não sei se eu consigo engravidar natural ou não. Mas como eu acabei de ganhar bebê, pode ser que ele meio que limpou o meu útero, sabe assim? Então eu tenho... Pode ser que eu engravide se eu não me preservar. Ou pode ser também que não. Não se sabe. Em todo caso, eu tô me prevenindo até porque meu corpo precisa de um tempo pra voltar ao normal, né? Então eu decidi tomar porque a minha médica da fertilização falou que esse anticoncepcional que ela me indicou, tanto ela como o meu obstetra, ele ajuda a adenomiose dama parada, sabe? Então é por isso que eu decidi usar ele. Eu vou tomar mesmo. Então, já comecei ele, já tem acho que uns três dias. E aí, essa é a vida agora. Vou botar a tomar anticoncepcional. Eu já não tomava, não, há muitos anos atrás. Mas, né, precisa porque a gente não sabe se eu engravido. Eita! Peraí. Tá tudo bem? Ela se engasga muito, gente, com o cuspe dela. Então, por isso que a gente decidiu, é melhor eu tomar, né? Então é isso. Estou tomando anticoncepcional. Bom, terminei aqui. Vou trocar de roupa porque eu ainda estou de pijama. E aí, eu vou dar as vitaminas dessa menina. E aí, a gente começa a cuidar da vida. Hora do almoço. Estou aqui com o bebê, que na hora que eu ia começar a comer, ele fez um cocôzão daqueles. Mas, enfim, troquei, já limpei. Vou comer aqui minha comida, uma saladinha, um arroz e um filé de frango. E bora... Você está prestando atenção no pessoal? É isso. Bora comer, né? Hum... 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 Bom dia, gente linda. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Me sendo mais um vídeo. E estamos indo para São Paulo, para a casa dos meus pais. A Mayra vai tomar a vacina de dois meses lá. E... E aí, a gente vai para lá já, né? A gente já queria ir para lá. Uma, porque vai completar os dois... Completando hoje os dois meses de vida. Mas a gente vai fazer o mesmo necessário no sábado. E aí, a gente já vai aproveitar e dar a vacina... As vacinas de dois meses lá. E aí, a gente vai para lá. Vai ser a primeira vez, gente, da Mayra viajando. E eu indo para São Paulo, né? Depois de muito tempo em casa, sem poder sair. Enfim... Então, eu vou começar a arrumar as coisas da Mayra. Então, eu estou pensando em que mala coleta. Se eu ponho nessa... Ou se eu ponho naquela outra que está lá em cima, ó. Deixa eu ver qual que é a maior, né? Porque a roupa é tudo bem que lá na minha mãe eu posso lavar, né? Ela está bem ali, ó. Dentro do berço dela. Acabou de fazer um cocôzão daqueles. Troquei fraco, tive que limpar tudo. Enfim, ela está ali prestando atenção. E eu vou começar a separar as coisas. Música E eu vou começar a separar as coisas. E eu vou começar a separar as coisas. Música 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 Bom, separei aqui. Separei um, dois, três, quatro macacão de... Como é que fala? De moletom. Eu vou pegar outros que estão no varal. Esse daqui, ó. Peguei quatro, assim. Que é pra frio, né? Aí está aqui. Aí está aqui. Aí eu peguei três bóris de calor. Eu acho que eu não vou usar, porque lá na casa dos meus pais é bem gelado. Mas, em todo caso, eu vou colocar aqui. Duas meinhas. Coloquei paninho de boca aqui também. Aí eu fiz vários conjuntinhos de body e calça. Aí tem esse. Dois, três, quatro, cinco, seis. Se precisar de mais, é só lavando, né? Lá na minha mãe. Então, a gente lava e põe de novo. Aí eu vou colocar aqui também. Mas ele continua ali ouvindo suas musiquinhas. E eu não sei se eu estou levando a quantidade certa. A gente vai ficar, acho que praticamente uma semana lá, eu acho. Mas também é só lavar, né? Aí estou levando uma toalha. Um coelho. E um edredom. Que esse aqui é assim, ó. Esse aqui é lá da Abracadabra, gente. É lindo. Tem um kit completo. Maravilhoso. E aí, a banheira tem lá já uma. Que eu mandei pra lá. E é isso. Aí falta a fralda e falta as coisas de higiene dela. E ela continua ali. Eu coloquei o brinquedinho ali pra ela ficar entertendo. Filha, a vovó vai te encontrar. A vovó, filha. A vovó tava ligou chorando. Do outro lado. Tá sendo ruim. Bom, cuidado com ela. Do outro lado, mãe. Ela tá... Vai fazer xixi? Vira de costa, filha. Ai, minha amiga. Pega, mãe. Eu pego? Pega, ela tá sem cinto já. Cuidado com a Amanda. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu me pegar aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu me pegava aqui. Ai, meu Deus. Olha a cabeça. Bom dia, gente linda. Enfim, na casa dos meus pais. Meu Deus do céu. Eu nem acredito que eu tô aqui. A última vez que eu vim, foi no Chá Revelação. 30 de janeiro. Depois não vim mais. E minha pitiga também tá aqui, ó. Meu Deus. O cofre tá ali. Ó. Depois eu vou fazer um tour da casa da minha mãe, porque mudou muito. Desde o tour que eu já fiz pra vocês, tá bastante tempo aqui. Ai, eu vou fazer um atualizado pra mostrar pra vocês como é que tá. A gente acabou de acordar. Tá frio aqui. Eu acordei já com o meu nariz espiando, sabe assim? Porque mudou a temperatura. É... A Bete tá trabalhando lá em cima. E... Aí a gente fica aqui embaixo pra gente não atrapalhar ele. E agora a gente vai tomar café. Dona Maelle... Está aqui dormindo no carrinho, ó. Bem plena. Já mamou, acordou. Hoje é cinco e meia, mamou, dormiu. E acordou só às oito pra mamar. E agora... Bora tomar um cafezinho, né? A vovó já tá babando, né, vovó? Deixa eu ver se meu cabelo tá... Tá ótima. E aí? Como é que tu tá? Tá encantada. Na casa da vovó. Tá toda babona. Eu não tinha pra ela acordar pra não fazer ela dar risco. É, ela deixa ela chorar. Se ela chorar, eu pego. É, já tô aqui de pé. E ela tá bem plena. Gente, ela cresceu tanto. Assim, ó. Um pouco tempo, né? É. Mudou muito. É um mês que eu vi. Coisa mais linda da vovó, que eu amo tanto. Ai, que amor. Ó da bochecha ali. Isso. Acabamos de tomar um cafezinho. Agora vamos dar uma geral aqui. Porque hoje a Mayle vai tomar a vacina de dois meses. O pessoal da Bip Saúde vão vir aqui. Então bora dar uma geral aqui. A Silene já chegou aqui, ó. Ela tá higienizando todo o material, né? Que ela vai usar. E a gente já tá ansiosa pra vacinar a petica aqui. E eu já tô tensa, né? Minha filha! Minha filha! Minha filha! Minha filha! Minha filha! Você tá muito bonitosa? Muito bom. Ele é absorvido pela bucosa, então se eu não regurgitar, ela não consegue regurgitar, não tem problema, tá bom? Deixa eu te fazer a massagem primeiro, tá desiladinho, tá bom? Você tava já fez sujo, não é só cantar. Não fez não. É, parece que tem alguma coisa estranha, né? Tem alguma coisa estranha por aí. E isso aqui dói menos, tá? Fuminar, meu amor, desculpa tia, tá? E... Pronto, 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 pronto. E... Falei tão forte, meu amor, tão forte. Já foi, minha princesa. Já foi, pronto, pronto. Tá tudo bem? E... E... Tá tudo bem? Até o copo. Prontinho! Parece que viu, mamã, como é chocolate? Dove, meu amor, chocolate é doido. Mas papai já tá sofrida. E... Tô tudo bem, viu? Tá. Uhum. Tchau. 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 Qual é a vacina que você quer Agenda a data e o horário certinho Que eles enviam uma pessoa Pra aplicar na sua casa Isso é bem legal Atende tanto São Paulo como Rio de Janeiro Poder ter esse cuidado Esse atendimento em casa É muito melhor Por isso que a gente escolheu a Bip Vou deixar também meu cupom de desconto Tudo certinho E muito obrigada Bip Por essa bravura Pelo atendimento Gente que atendimento maravilhoso Da enfermeira Eu esqueci o nome dela Você lembra mãe? Eu não lembro Mas enfim Ela é um atendimento maravilhoso Ela é super simpática E é tão bom ser atendida por pessoas assim Que te faz você Te passa segurança, confiança Eu amei Então é isso Bora cozinhar Fazer almoço Porque tá todo mundo com fome E aí eu vou contando pra vocês Como é que a Maia tá durante o dia Comidinha já tá pronta Tem couve Arroz Farofinha da Mami Carne de sol E feijão Gente Isso aqui ó É a nossa cara Se a gente pudesse A gente comia todo dia isso aqui Viu menina Nossa carninha da Bahia Farofinha Muito gostoso Só tá esperando a carne Dar uma fritadinha a mais Pra gente mandar ver E tacar a comida pra dentro Agora a gente vai dar banho na Maia A gente vai dar aqui ó Vamos dar banho nela aqui Tá fechado aí? Tá Tá me caindo Ai que bebe Ela tá acostumada com a coisa assim Tchau Tchau Ai né Não Só me lembrou Tchau Olha lá Nossa Nossa Tchau Tchau Por que eu gosto de meu dedo assim onde eu fico sentado? Banho tomado, a Mayele está bem graças a Deus, não teve febre até agora, tomei um banho, lavei meu cabelo que estava podre, aproveitar que tem bastante gente que foi olhar lá para mim, lavei, eu já vou secar, e é isso, minha mãe vai fazer uma mandioquinha para a gente comer hoje, para tomar café, por enquanto é isso gente, graças a Deus minha pequena está bem, porque eu estava com o coração na mão, sabe? Mas está tudo certo. Tchau, tchau.